Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma dica do assunto de raciocínio lógico, negações das proposições. Pessoal, tem raciocínio lógico no teu edital, com certeza vai cair uma questão de negações. Essa questãozinha é voltada para o concurso da Polícia Civil Santa Catarina, Foco Banca Fepese. Marcão, não vou fazer esse concurso, essa questão vai ajudar com certeza. Por quê, pessoal? Não tem raciocínio lógico, tem negação no edital. Tem a negaçãozinha ali, uma equivalência, tabela verdade, isso aí é tema certeiro em assunto de raciocínio lógico. Beleza? Então, se liga aí nessa dica que com certeza vai ajudá-lo. Lembrando, alguns lembretes aqui importantes. Vamos lá. Primeiro deles é o Aulão da Premonição Polícia Civil Santa Catarina. Não espere tempo para tomar uma atitude, pessoal. Esse Aulão pode salvar a sua vida. Você que já estudou aí em outros cursos online ou presenciais e está ainda perdido na matemática, está aí a solução. Aulão da Premonição é composto de 30 questões, pessoal, nessa reta final. Imagina, 30 questões que com certeza vai deixá-los aí de cara para o gol, pessoal. Fizemos com muito carinho, pegamos um pouquinho de cada assunto do edital, né? E colocamos o nosso tempero em cima, né? Que é a nossa visão de concurso público. Valor, Marcão? 30 reais, pessoal. Mega acessível. Não espere tempo para adquirir aí o seu Aulão da Premonição nessa reta final. Maravilha? Vamos lá? Vamos à dica? Tá aí, pessoal. Qual é a dica? Qual é a questão? A negação da preposição. Se Curitiba é a capital do Brasil, então Santos é a capital do Paraná. É logicamente equivalente. Pessoal, sempre que aparecer negação junto com equivalência, vai prevalecer a palavra negação. Tá? Porque eu sei que isso dá um boizinho no aluno na hora de fazer a questão. Pô, Marcão, como é que você sabe disso? Tive uma visão. Pô, Marcão, eu decorei o sentão, mas eu me enrolo. É negação ou é equivalência? Pessoal, apareceu negação junto com equivalência? Não se liga nisso aqui, não. A questão é de negação. E o que diz a regra de negação, Marcão? Qual é o bizu para negar a condicional? Primeiro passo. Corto o C, então, e coloco o E. E depois coloco o mané para jogar. O que é o mané? Mantenha a primeira e nega a segunda. Então, como ficaria isso aí no papel? Mantenha a primeira. Curitiba é a capital do Brasil. E Santos não é a capital do Paraná. Olhando aqui as opções, sem trocar muita ideia, vamos lá, mantenha a primeira. Curitiba é a capital do Brasil. E Santos não é a capital do Paraná. Gabarito, letra C, de chope. Maravilha? Com certeza você vai ser aprovado e vai chamar a gente aí para o churrascão da vitória, da sua aprovação. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Relembrando aí, o link do aulão está aqui na descrição do vídeo. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Temos o QIS, correção do QIS, aulões ao vivo, todas as terças e quintas. Não esqueça de ativar, né? Inscreva-se em nosso canal, mas ative as notificações para o vídeo chegar para você. Enfim, para cima deles. Quer trocar uma ideia comigo? Quer bater um papo? Anota aí a minha rede social, a minha página no Facebook, arroba marcão matemática. Repetindo, arroba marcão matemática. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera.